E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí, ao vivo. Você pode assistir ao vivo, todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã, lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas, aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu, abençoe todos vocês e boa live para você. Então espero que você esteja bem, espero que esteja tudo tranquilo na sua vida. Não vamos nos aperrear, não adianta, né? Imagine, olha, é aquele negócio aí, não adianta se aperrear com nada. Não adianta se aperrear com a prova, não adianta se aperrear com o resultado, não adianta se aperrear se aprovar, se reprovar, não adianta se aperrear com nada. Por quê? Porque o que adianta se aperrear, me diga? Só o que adianta é estudar e passar. Tirando isso, o resto é só besteira. Ah, eu sei que é incontrolável, mas racionalmente, a gente tem que ficar dizendo para si mesmo. Não adianta eu me aperrear. Por que eu estou me aperreando? Eu sou algum idiota que está me aperreando? Então, botando isso na sua cabeça, não se aperrear. Porque não adianta de nada se aperrear. É ficar tranquilo e bola para frente. Porque quanto mais ansioso você estiver, é pior na hora da prova. Então vamos tranquilizar. Lá na hora vamos fazer o melhor. Eu sei que vocês estão estudando, então acabou-se. É fazer a prova e tirar aí a sua nota. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa chorinha de hoje. Questão 91. Em consulta de rotina, uma primigesta de 11 semanas de gestação queixou-se de fraqueza, alteração do apetite, além de náuseas e vômitos diários, principalmente após as refeições. A gestante demonstra preocupação sobre o quadro clínico, com receio de interferência no desenvolvimento da gravidez. Na abordagem terapêutica dessa intercorrência, no pré-natal, deve-se orientar a gestante. Então o problema dela são náuseas e vômitos diários. O que a gente tem que orientar? Diminuir a frequência das refeições ao longo do dia? Não, pelo contrário. A gente tem que diminuir a quantidade de cada refeição e aumentar a frequência, né? Para todo mundo que está vomitando, a gente faz essa mesma orientação. Diminuir as quantidades e aumentar a frequência. Então a letra A está errada. Realizar períodos de repouso logo após as principais refeições. Letra C. Priorizar alimentos gordurosos? Não, de jeito nenhum. Priorizar alimentos gordurosos? Não. Vai piorar, né? Evitar líquidos durante as refeições, dando preferência à sua ingestão nos intervalos das refeições. Está correto. Letra D, né? Reduzir o volume o máximo. Então o líquido vai aumentar o volume e vai piorar os vômitos. Então a resposta é a letra D. Fácil. Demer, meu amigo. Fácil, Demer. Próxima. 92. Uma paciente primigesta negra com 17 anos de idade no terceiro trimestre de gestação é trazida à emergência obstétrica devido à história de cefaleia intensa. Ó, ela está grávida e tem cefaleia. Que é isso? É um síndrome hipertensivo. Grávida com cefaleia, vou pensar em síndrome hipertensivo. Ó, e tem epigastralgia a 40 minutos. Ó, isso é um sinal de gravidade. Epigastralgia é um sinal de gravidade, né? Familiares informam que a paciente referiu turvação visual e que após esses sintomas apresentou-se meio aérea, motivo pelo qual a trouxeram ao hospital. Então, turvação visual, epigastralgia, só faltou dizer que tem aumento dos reflexos pra dizer que é iminência e declâmpse, né? Paciente grávida com dor de cabeça tem um síndrome hipertensivo. Se tem epigastralgia e turvação visual, alterações escotomas, fosfenas na visão, iminência e declâmpse. Vamos ver aí, o que é que ele diz mais? A gestante apresenta-se consciente, ainda referindo turvação visual e epigastralgia. Refere melhora da cefaleia. Ao exame, apresenta palidez, cutânea e mucosa, pressão arterial altíssima, ó, caso grave e terrível, edema de membros inferiores, topado, batimentos cardíacos fetais. Um feto, 120, o segundo feto, né, 105. Ó, bradicardia aqui, né? Com base nos dados clínicos obstéticos expostos, diagnóstico e a conduta imediata a ser tomada são. O diagnóstico é iminência e declâmpse, né? Quando ele tem esses sinais, a gente diz que é iminência e declâmpse. Ele tem uma síndrome hipertensiva, que pode ser pré-eclâmpse, leve, grave. Síndrome HELP é outra coisa, quando tem redução das plaquetas, aumento das transaminases, né? Então, a gente tem outro quadro. E esse daqui é iminência e declâmpse, né? Administração de sulfato de magnésio, resposta letra C. Fácil. Demer. Quando você pensar em síndrome HELP, é quando ele falar de transaminases e de... e de... como é? Transaminases e plaquetas. Se ele falar de transaminase e plaquetas, tiver alteração nessas daí, mais um síndrome hipertensivo, aí você vai para o síndrome HELP, né? Se não, você não vai pensar nisso daí, né? Eclâmpse, eu tenho uma eclâmpse, mas vai ser a iminência de eclâmpse, né? A eclâmpse é quando ela tem convulsões, então não tem o eclâmpse ainda. Pré-eclâmpse, a grave. Agora, hidralazina endovenosa, o mais correto é a letra C, iminência de eclâmpse, sulfato de magnésio, né? Sulfato de magnésio. Então, letra C é a resposta certa. Fácil. 93. Um paciente de 22 anos de idade é trazido pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro com colácea vical em tábua rígida. Refere que foi vítima de colisão automobilística e que está com dor no hipocôndio esquerdo. Ao exame físico, apresenta mucosas hipocoradas, pressão arterial de 90 por 40, pulso fino, de 120, frequência respiratória de 30, abdômen com sinais de fratura de arcos costais à esquerda, gordura, palpação e renitência de parede abdominal. Qual deve ser a sequência correta do atendimento? Então, trauma. Trauma abdominal e torácico. Trauma tóra com abdominal. Um trauma. Qual é a sequência do trauma? O ABCD é do trauma. O A, a gente vai verificar a permeabilidade de vias aéreas e a consciência do paciente. Se tiver necessidade, eu vou entubar o paciente. No B, eu vou verificar o tórax, né? Posso ver o tórax, aí vou ver a inspeção, percussão, palpação e ascultação do tórax. No C, o cardiovascular, coração e vascular. Vou ver aí se tem sinais de hipotensão, sangramentos, tal. O D, consciência, né? Glasgow, pupilas. O E, é exposição. Então, qual seria a condição correta? Entubação orotraqueal. Esse paciente precisa ser entubado? Não, ele está consciente, né? Se o paciente está consciente, não vou entubar o paciente, né? Ele refere, ó, ele refere que foi vítima, ele está falando, está consciente. Então, não vou entubar. Entubar é quando o paciente tem alguma lesão de via aérea, quando ele tem uma, uma, queimadura de via aérea, quando ele está inconsciente, glásio menor do que 8, aí eu entubo. Aqui eu não vou entubar o paciente está consciente. Então, letra A está errada. Entubação orotraqueal, a letra B também está errada. Letra C, máscara de oxigênio, ok, perfeito, né? Dá aí o oxigênio, a gente já dá lá no A. O B, seria aí também, a parte de oxigênio, e o C, acesso venoso, né? Acesso venoso para ver aí tipagem sanguínea, fator RH, reposição volêmica, infusão de 2 litros, agora não são mais 2 litros, se dá apenas 1 litro, de rinde lactato, ou solução fisiológica aquecida, e reavaliação do choque. Vamos ver outro? Seração pelo choque emocional, não. Então, resposta é letra C. A melhor resposta é 93, letra C, é isso aí. Fácil, né? ABCD é do trauma. 94. O paciente com 15 anos de idade é trazido pela mãe à consulta médica na Unidade Básica de Saúde, pois há 8 meses vem apresentando episódios de falta de ar de 2 a 3 vezes por semana, ocasionalmente acordando à noite. Esse paciente está acordando à noite com falta de ar. As crises são relatadas como de leve intensidade. Nunca precisou ser levado ao serviço de urgência. No entanto, chegou a faltar à escola 3 vezes nesse semestre devido às queixas. Trouxe resultado de espirometria, deu 80%. Maior do que 80%. Normal, não bom, né? Refere, olha, resposta ao bronquilatador. Isso aqui é asma, né? Essa questão é antiga, então a resposta não vai estar certa. O que se faz na asma hoje em dia? O paciente chega com asma pra você, primeiro que, dependendo da idade, menor do que 12 anos, maior do que 12 anos, como é o caso desse paciente, o tratamento já não é mais com salbutamol. A gente faz com formoterol associado à budisonide, né? Pode ser os dois juntos, pode ser separado, mas essa associação, formoterol mais budisonide, a livre demanda. O paciente precisa, tá. Quando ele está parcialmente, como é? Ele não responde, né? Tá, como é? Esqueci o termo agora. Mal controlada ou parcialmente controlada, aí a gente vai fazer o tratamento mais, né? Não vai ser a livre demanda. A gente coloca duas a três vezes por dia, ele com a bombinha, né? De corticoide inalatório mais formoterol. Então a gente já aumenta as doses por dia, uma dose programada. Aí depois, o que a gente faz é vou substituir o formoterol por outro laba, vou aumentar a dose do corticoide, primeiro começa em dose baixa, dose média e dose alta. É isso que eu vou fazer. Aí depois eu encaminho pra o pneumologista. Se eu não consigo tratar assim, eu encaminho pro pneumologista. Então, o que acontece é que ele tá aqui, ele precisa de tratamento. Atualmente, né? Se ele já faz uso de de bombinha, de formoterol ou sabutamol, o que a gente faria era isso aqui, hoje em dia. Não era a resposta, em 2014, não era essa a resposta. Hoje em dia, o que a gente faz é o formoterol mais aburricionide duas vezes ao dia. Pode fazer isso daí, né? Por via inalatória, os dois. É o que a gente faz atualmente. Antigamente, se fazia beclometasona, 200 miligramas, que é dose baixa, corticoide, mais o salbutamol spray, caso tenha falta de ar. É isso daí. Era o que era feito antigamente, mas hoje em dia seria formoterol mais aburricionide livre demanda, assim que ele tem falta de ar. E depois, se não der certo, o próximo step seria formoterol mais aburricionide algumas vezes por dia. Certo? Duas, três vezes por dia. Então, essa é a resposta atual. O gabarito da questão é letra C, mas não se usa mais o salbutamol em maiores de 12 anos. Maiores de 12 anos, agora a gente usa o formoterol associado a aburricionide e desde o começo a gente usa o corticoide, corticoide anotório desde o começo. O gabarito dessa questão na época era a letra C, mas atualmente a melhor resposta, segundo o GINA atual, que é o protocolo atual, seria formoterol e aburricionide, a livre demanda se ele não estiver usando ainda nenhuma bombinha, mas se ele faz uso de broncodilatador já, então eu associo os dois aí com horários pré-determinados, certo? E reavalio depois de algumas semanas. Essa seria a conduta atual, certo? Então não teria uma resposta, a melhor resposta seria a letra B, atualmente, né? Por que que se mudou o salbutamol pelo formoterol? Pelo seguinte, em maiores de 12 anos, a gente utiliza o formoterol porque ele tem o mesmo início da ação que o salbutamol, né? o mesmo início da ação. Como essa criança aqui tem 15 anos, já seria utilizado esses dois, o formoterol mais o aburricionide. Então, o início da ação do salbutamol é o mesmo e ele permanece por mais tempo. Então se coloca como primeira opção o formoterol, né? Como primeira opção o formoterol, né? Agora, se pode usar o salbutamol, também é opcional usar o salbutamol, mas a primeira opção é o formoterol, certo? Então, a resposta aí, letra C é o gabarito, mas tendo essas observações que atualmente a resposta seria diferente. Certo? Então, é isso. 94, fica essa a observação que mudou o protocolo e é desse jeito que eu tô dizendo pra você se usa o formoterol associado a aburricionide, mais, em maiores de 12 anos. 95, um homem com 36 anos de idade era acompanhado há vários meses na Unidade Básica de Saúde em decorrência de tuberculose. Nesse período foi também diagnosticado com o vírus HIV. Não houve nenhuma outra manifestação até 10 meses atrás quando começou a apresentar febre, emagrecimento intenso e muita tosse. Com a piora da sintomatologia há 3 dias, necessitou de internação hospitalar com urgência apresentando o quadro de broncopneumonia confirmado radiologicamente. Com o agravamento progressivo do quadro clínico entrou em insuficiência respiratória vindo a falecer após sucessivas paradas cardiorrespiratórias não foi realizada a autópsia. Vamos ver aí o que aquilo diz. Qual a causa básica de morte deve constar na declaração de óbito desse paciente? Causas de morte parte 1 e tem D. Aqui, o que eu vou colocar aqui? O que foi que gerou a cascata da morte desse paciente que terminou aí nas paradas cardiorrespiratórias dele? Então, vamos ver as alternativas. A insuficiência respiratória foi gerada por outra causa. Broncopneumonia também foi uma infecção causada por outra causa. A tuberculose, ele estava sendo tratado pela tuberculose. Então, não foi a tuberculose. Foi a AIDS. Paciente com imunocomprometido. Então, como é? Tá certo, tô indo pra lá daqui a pouco, espera um pouquinho. Então, paciente com AIDS gerou, com imunodepressão, ele gerou a cascata todinha e terminou na insuficiência respiratória e na morte do paciente. Então, resposta letra D, AIDS. Fácil. Demer. 96. Um paciente com 42 anos de idade atendido no ambulatório de uma unidade básica de saúde com quadro de tosse com espectoração amarelada há mais de três semanas. Acompanhada de febre e vespertina. É submetido à realização do exame de escarro para pesquisa de bacilos barro, no caso. Que é positiva. Informa que reside com a esposa que apresenta os mesmos sintomas. Então, a esposa é sintomática. O casal não tem filhos, então, só os dois. Dentro dessas informações, a investigação da esposa deverá ser. Olha, quando a paciente é assintomática, a gente faz PPD, né? E vê uma placa de tórax, pode fazer também a placa de tórax para poder ver se tem alteração da placa. Se a paciente é sintomática, então a gente vai tratar como se ela tivesse tuberculose. Então, eu vou fazer a pesquisa de tuberculose, eu vou fazer a radiografia de tórax e a baciloscopia. A mesma coisa que eu fiz nesse paciente. Ele não tinha suspeito de tuberculose? Fiz o exame nele daí? Mesma coisa eu vou fazer na paciente. Então, a resposta é letra D, porque ela está sintomática, ela já tem sintomas. A melhor resposta, a resposta correta é a letra D, né? Se ela não tivesse sintomas, se tivesse placa negativa, a PPD seria a mais importante, né? 97. Já vejo uma condensação aqui, uma alteração já no pulmão. Uma criança com 3 anos de idade desnutrida, desnutrida, difícil, né? Com internação prévia há 10 dias, não se internou. É levada a atendimento na emergência médica, a criança apresenta há 2 dias quadro de febre e não a ferida. tosse e dificuldade para respirar. A mãe refere que o paciente não está conseguindo ingerir líquidos. Isso é gravidade, né? Vomitou várias vezes nas últimas 24 horas ao exame físico. O médico observou que a criança apresenta regular estado geral, febre de 38,5 graus, desidratação, leve, taque de espinéia, ó, tiragem intercostal é um sinal de gravidade da pneumonia. Essa criança tem pneumonia, né? Tá mostrando tudo de pneumonia. É um sinal de gravidade. presença de enxertores creptantes e diminuição do múmero vesicular em vitórias esquerdo, ok, pneumonia. Frequência cardíaca de 130 e, olha, olha a frequência expiratória dessa criança de 3 anos. 64. Maior do que 40 já seria indício de gravidade de 1 a 4 anos, maior do que 40. Ela tem 64. Então, é mais um sinal de gravidade. Ó, a saturação de oxigênio é 91%. Isso daí é sinal de máxima gravidade. Eu tenho que internar essa criança pra ela receber oxigênio. A radiografia de tóris é mostrada. Então, ela está com tiragem intercostal, está toxêmica, com alteração do estado geral. Essa criança é muito grave. Uma pneumonia muito grave. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que internar a criança e dar o tratamento endovenoso. Essa é a minha conduta aqui nesse caso. A criança tá muito grave. Ela vai ser internada de qualquer forma. Então, o tratamento é endovenoso. Qual é o principal agente da pneumonia? Na maioria das vezes. É o streptopneumonial. Certo? Só que aqui tem um problema. Ele manda tratar com penicilina procaína. Eu poderia tratar strepto com penicilina procaína? Sim. Mas lembra que ele vai ser internado e vai receber o tratamento endovenoso? Então, eu já não seria penicilina procaína. Por isso que não seria essa a resposta. Se o tratamento for simulatorial, poderia até ser penicilina procaína. Não seria melhor o fármaco utilizado, mas poderia ser utilizado. Por causa de strepto, né? Geralmente, tratamento de pneumonia a gente faz com amoxicilina, né? Mas tudo bem. Ok. Porque essa aqui é penicilina via oral, né? Então, o que é que poderia ser? Qual é o tratamento pra pacientes que estão muito graves? O tratamento é ceftraxona associada à oxacilina. Pacientes muito graves tem que ser tratado dessa forma aqui. Como esse paciente vai se internar? Tá muito grave. Ele tem tiragem. Ele tem a frequência respiratória de 64. Ele tem a saturação de oxigênio menor do que 92. Ele tem alteração do estado geral. Então, essa criança tá muito grave. Tem desidratação, desnutrição. Criança tem que ser internada. Por isso que a resposta correta é a letra C. Também, estafiloauros, é prevalente nessa faixa etária. Não é o mais prevalente. Mas, o tratamento pra o muito grave é ceftraxona mais oxacilina. Então, resposta é a letra C. por causa desse detalhe aqui. Certo? Por isso que a gente marcaria a letra C nesse caso. Mas se perguntar qual é o principal agente, seja ele em qualquer faixa, na maioria das faixas etárias, principalmente maiores de um ano, vai ser estreptopneumoniae. Agora, como o tratamento aqui não está adequado, o tratamento é ambulatorial, e a gente sabe que esse tratamento vai ser endovenoso, então a resposta é a letra C. Aí, estafiloauros também é prevalente, também causa esse tipo de agravante, também causa derrame pleural, no caso aqui, a pneumonia, e vai causar também, vai ter também esse tratamento endovenoso. Então, por isso que a gente vai marcar a letra C, porque o tratamento está adequado para a internação. Resposta é a letra C. Certo? É por isto, meu amigo, é por isto. Vamos lá. 98. Um adolescente de 17 anos de idade estava praticando mountain bike quando sofreu uma queda em um trecho cheio de lama e feriu o doço. a cerca de quatro horas. Ao exame físico na unidade de pronto-socorro, observou-se ferimento com cerca de seis centímetros de extensão em região escapular, acometendo a pele e o tecido subcutâneo, sem sangramento ativo, bordas regulares, sujo de terra. A mãe dele informou que todas as vacinas regulares foram feitas nas datas previstas e que a vacina tetânica foi feita há cinco anos. depois da limpeza da ferida, qual é a conduta indicada? Então, ele quer saber se deve dar antitetânica ou não. Lembra que a gente falou ontem quando a diferença da antitetânica é o seguinte, quando a gente tem um paciente que recebeu vacina há cinco anos, ele não deve receber vacina. Mas, Rafael, mas é uma ferida suja, grave, não deve receber vacina. Cinco anos é ok. Agora, para os pacientes que receberam há mais de dez anos, aí deve receber antitetânica. Em qualquer caso, recebe antitetânica. Com dez anos, feridas limpas e com cinco anos, feridas sujas. Ferida que ele poderia receber, mas já fez há cinco anos, então não precisa receber antitetânica. O que a gente faz aqui? A gente limpa bordes regulares, como a gente estudou ontem, limpa, ferida superficial, devo fazer o quê? Devo fazer a sutura primária. Sutura primária, sem necessidade, vou dar imunoglobulina, mas de jeito nenhum, em casos muito específicos, imunocomprometidos, pacientes com doenças crônicas, transplantados, não tem nada disso, uma criança, um adolescente de 17 anos, um jovem, então não tem por que dar imunoglobulina. Vamos ver as alternativas. desbridamento das bordas, curativa e cicatização por segunda intenção. Que viagem, segunda intenção? Não, por que eu vou fazer isso? Sutura primária, sem necessidade de imunoglobulina, toxoide tetânico. Melhor resposta é a letra B. Se você tinha dúvida de dar o antitetânico ou não, você vai pensar, beleza, será que eu dou, mas eu vou dar junto a imunoglobulina, quase nunca vai estar certo isso. Então a letra C não poderia ser, nem pelo toxoide, nem pela imunoglobulina. Sutura primária e toxoide tetânico. Desbridamento das bordas, sutura primária e toxoide tetânico. Por que eu vou fazer desbridamento das bordas? Eu faço desbridamento das bordas quando eu, ou eu, eu tenho uma ferida muito irregular, quando tem necrose das bordas, mas foi há poucas horas. Né? Não faz sentido. Então, resposta é a letra B. 98. 98 letra B, é isso aí. Fácil de mer, meu amiguinho. A gente já falou sobre isso no live de procedimentos. 99. Tá vendo aí? Esse é um procedimento, né? Uma criança com 3 anos de idade levada à consulta na unidade básica de saúde. A mãe queixa de que o filho não está crescendo, tem apresentado perda de apetite e parece não enxergar bem. Principalmente no período da noite. Cegueira noturna. Isso aqui é o quê? Ao exame físico, o médico observou o peso da criança se situa entre menos 2 e menos 3. Tem uma baixa de peso, né? Score Z da curva da Organização Mundial da Saúde, além de xerodermia e xeroftalmia. O que é isso aqui, meu amiguinho? Desnutrição, hipovitaminose, o quê? A, né? Cegueira noturna. Lembra disso? Eita, meu Deus. A C está mais relacionada com alterações de pele, né? A D, com osso, calcificação, absorção intestinal. E a B, o que a gente pode dizer? Vitamina B, um crescimento, né? B12 e tal. Vitamina A. Essa é a resposta correta. Já vou, já vou, já tô indo. Tô terminando aqui. Hipovitaminose A. Resposta letra A. Fácil. Demé. Sem. Olha, não vou nem ler. Já tem um partograma aqui. Vamos só ver o partograma? Se você quiser, você lê depois. Mas eu não vou ler, não. Olha. Foi, né? Dilatando certinho, certinho, certinho. Chegou aqui, dilatação máxima. Né? Chegou a dilatação máxima. Então, já dilatou tudo. Agora, vamos ver aqui a criança. Foi descendo, descendo, descendo. Chegou no plano zero de delírio e parou. Uma hora, duas horas. Olha. Mais de duas horas no mesmo plano. Dilatação máxima, mais de duas horas no mesmo plano. Plano zero. O que é isso daqui? Alguma coisa aconteceu que a criança não tá passando mais. não está mais descendo. Então, teve uma parada secundária da descida. Dilatou o máximo, mas teve parada secundária da descida. Vamos ver aqui a resposta agora. Parada secundária da dilatação? Não. Ele dilatou o máximo. Não é. Letra A tá errada. Letra B. Parada secundária da descida, parte cesárea, perfeito. Letra B tá correto. Letra C. Desproporção cefálico-pélvica, também tá certo. Né? Não tá descendo. Mas o parto fósseps não é a resposta. Se tem desproporção cefálico-pélvica, eu não posso fazer parto fósseps. Nem em apresentação alta, mas se faz parto fósseps. Tá errado. Letra C. Fase ativa prolongada, parte cesárea. Se eu tiver uma fase ativa prolongada, não tem que fazer parte cesárea. Eu tenho que dar ocitocina, né? Então aqui tá errado. Então a única que poderia ser era letra B. B de bola. Resposta fácil. Demé. Gostou, meu amiguinho? É isso aí. Se você gostou dessa live, escreva aí hashtag live top. Se você é um noiro e tá sempre aqui nas nossas lives, escreva aí hashtag até o fim. Nos vemos na nossa próxima live, hoje, às 16 horas. Não é às 17, é às 16. Tchauzinho pra todos. Papai do céu abençoe vocês. Nos vemos aí na nossa próxima live. Até mais. Tchau.